Fale um para o outro, chame um a outro de amigo e diga, eu quero ser teu amigo. Cumprimentem-se de novo, coisa de amigo. O que está fazendo falta no Brasil? Amizade e vizinhança. Como faz falta no Brasil? Vizinho, amigo, vizinho, amigo. E depois disso, olhem bem um para o outro. Vejam Deus um no outro, a luz de Deus um no outro. E cantem comigo, coração por meus amigos. Abençoa Senhor meus amigos e minhas amigas e dares a praça. Apenas a quem ajudei, que eu ajude ainda mais. Apenas a quem magoei, que eu não magoei mais. Saibamos deixar um no outro, uma saudade que faz bem. Abençoa Senhor meus amigos e minhas amigas. Amém. Abençoa Senhor meus amigos e minhas amigas. Abençoa Senhor meus amigas. Luzes que brilham juntas, velas que juntas queimam no altar da esperança. Trilhos que juntos percorrem os mesmos tormentos E vão terminar no mesmo lugar Arcos que vão em bando Peço que segue, peço na rima da vida Bartos que singam os mares da fé Separados, mas sabem o ponto onde vão Se encontrar São assim os amigos que a vida viveu Meus amigos e minhas amigas E eu Abençoa Senhor meus amigos e minhas amigas E dá-lhes a paz Aqueles a quem ajudei Que eu ajude ainda mais Aqueles a quem maguei Que eu não aguei mais Saibamos deixar um no outro Uma saudade que faz bem Abençoa Senhor meus amigos e minhas amigas Amém Gente que sonha junto Gente que brinca e briga e se zanga e perdoa Um sentimento forte, mais forte que a morte Nos faz ser amigos no riso e na dor Vidas que fluem juntas E os que não concluem mais vão paralelos Águas que voam juntas Abençoa Senhor meus amigos e minhas amigas E os que não concluem mais Abençoa a quem sabe Abençoa Senhor meus amigas Abençoa Senhor meus amigas Amém. Amém.